Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo trago infelizmente uma triste notícia que acaba de chegar, pois perdemos hoje mais um querido ator aos 80 anos de idade. Mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, pois acaba de chegar mais uma triste notícia no mundo da televisão. Segundo informações do portal de notícias Metrópolis, faleceu nesta quinta-feira dia 4 aos 80 anos, vítima de uma parada cardíaca enquanto dormia em sua residência, William Luckin, que fez muito sucesso na série Filhos da Anarquia. O ator começou sua carreira na década de 50 e participou de produções como Esquadrão Classe A, O Incrível Hulk e Star Trek. Entretanto, ele ficou mais famoso na pele de Piney Whitson, em Filhos da Anarquia, em que era um motociclista que precisava de um tanque de oxigênio para sobreviver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.